Está chegando ao fim a novela das seis da Globo. Nesta quinta-feira, 7 de setembro, acontece a mais aguardada das cenas. Dom Pedro saca a sua espada e grita, independência ou morte? Pois minha missão está sendo cumprida até então. Por onde passamos, conseguimos apoio todos. Depois disso, a gente ainda vai ter uns dez capítulos para os ajustes e conclusões das principais histórias de Novo Mundo. Mas a essa altura, já dá para fazer um balanço dos acertos, dos erros e do que faltou. O núcleo dos índios não funcionou. Os autores tiveram uma boa intenção, é verdade, de levantar esse assunto. Mas parecia uma novela paralela, sem conexão com a novela principal. Estranho. Quando o Pietã chegou na aldeia, tudo ficou melhor. O Pietã é escolhido do Mundo Invisível. Os dois atores principais do núcleo, o Rodrigo Simas e a Julia Buscaccio, não são índios, né? O casal formado por Diara e Wolfgang, foi outro caso de boa intenção, mal realizada, que não deu certo. O tema é super importante, miscigenação racial. Mas eles não conseguiram desenvolver essa história. Ela ficou girando em círculos, sem sair do lugar. Vamos sair dessa cama? Dá uma volta? Pra tentar animar essa trama, os autores introduziram a história de Greta, irmã de Wolfgang. Viúva negra, tinha matado seus ex-maridos. Mas também não rolou, foi uma coisa sem graça. Está todo perfeito. Obrigada. Você é um amor de pessoa. Um tema fundamental nos anos 1820, que é quando se passa a história, é a escravidão. Esse assunto foi tratado na novela, mas muito pouco mostrado. Quer dizer, tinha um personagem, o Sebastião, que era o traficante de escravos, que falava. A gente sabia que isso estava acontecendo. Mas o drama dos escravos, talvez por causa do horário da novela, foi muito pouco mostrado, pouco visto. O mundo desabando e a estrangeira querendo jogar bilhar com a criadagem. Um tema sempre mencionado pelos historiadores, quando falam daquela época, são as intrigas palacianas e da corte. Os autores, talvez porque tivessem um elenco muito enxuto, optaram por quase não fazer isso, não mostrar isso na novela. O maior acerto de Novo Mundo, na minha opinião, foi o destaque dado à história da princesa Leopoldina. Além disso, Letícia Collin deu um show no papel. Foi realmente, para mim, a melhor coisa da novela. Ficou emocionada com a sua confiança em minha pessoa. Outro golaço da novela foi o núcleo da taberna, formado pelo Licurgo, Germana e Elvira. Por meio desses três personagens, os autores introduziram o tema que eu chamaria de a esculhambação geral do Brasil. Eles ofereceram muita diversão e alívio cômico. Meus parabéns aos três, Viviane Pasmanter, Ingrid Guimarães e Guilherme Piva. Show! O vilão Thomas foi um outro bom achado dos autores. O ex-pirata inglês que engana todo mundo e esbanja maldades, fez muito bem a Novo Mundo. Pode acreditar que eles vão me pagar bastante caro por tudo que fizeram. Também gostei muito do outro vilão, Fred Sem Alma. Pena que ele apareceu pouco. Pode ser que o destino tenha guardado Thomas para mim. E parabéns aos dois atores, Gabriel Braganunes e Leopoldo Pacheco. Foram muito bem. O herói Joaquim, vivido pelo Shai Suede, foi uma espécie de Zellig, personagem de um filme do Woody Allen que é testemunha de inúmeros acontecimentos históricos. O nosso Zellig, Joaquim, até salvou a vida do Dom Pedro num atentado. Mas se estou vivo, é graças a este homem que salvou a minha vida. Boa sacada dos autores também. Por fim, acho que os autores acertarem cheio ao mostrar Dom Pedro como um cara ambíguo, mulherengo, despreparado, cheio de defeitos. Escolhemos o que plantamos, sabes isto? É a visão que os historiadores têm dele. Foi legal. Acho que o saldo de Novo Mundo é altamente positivo. Vai deixar saudade. Uau.